E aí galera do YouTube, é o Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, estamos aqui, aqui, adivinhem, com mais um jogo de terror galera, mais um joguete de terror galera, Grainy, que é o nome dessa criatura horrorosa, vamos lá, vamos jogar, opções, normal, vamos lá, alguma coisa aqui em inglês, boa sorte, obrigado. É galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Esquilagens, Augusto Andrade falando, primeiro dia galera, vamos ver o que eu posso fazer aqui, o negócio não está legal não, tá muito escuro, tem que ter como mudar essa configuração agora, não, deixa eu ver aqui, a sensibilidade, tem que ter aqui alguma coisa hein, galera, está mistando isso aqui hein, tem que ter como esconder embaixo da cama, isso é interessante, deixa eu ver se parece alguma coisa aqui, calma, muito barulho, muito barulho, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui, não consigo, consigo me esconder, o que é isso cara, como é ele, ué, o que é isso galera, nem começou o game, cara, que susto mano, preciso sair daqui, eu sei que tem, tem que sair daqui, tem que sair daqui, o que é isso cara, o que é isso cara, ah não, calma aí de novo não, ah cara, que jogo é esse mano, caraca mano, o que eu vou fazer aqui, eu vou ficar 300 dias só levando porrada, tá difícil hein, não, ajeitado aqui no microfone, que estava saindo muito baixo, mas às vezes eu não consigo controlar pelo, pelo, pelo celular, tá aqui eu vou me esconder na cama, cara, eu estou meio doido hein, eu estou meio tonto já, eu vi tanta porrada que eu levei, hein, eu vou ver se é quando é um danquinho, ainda não consigo um dano, eu vou me esconder pra ela, já vai aparecer, ela ou ele, sei lá que um faça feio, Cadê? Tá me procurando Caraca, maluco Tá em algum lugar que eu não sei Caraca, eu me que vim parar aqui, mano Nessa casa, cara Caraca, que sinistro Como é que foi sendo aqui? Sujou Ó, ó Ela tá vindo, ó Cadê? Cadê? Ali, ela aqui Tá me procurando Que miserável, né, cara Já abriu a porta Que isso, galera Que sinistro, né Eu não sei Que que é isso, cara Vou deixar a próxima isso aqui, hein Ai, como é que eu já tô Já tô sangrando pra caraca, mano Deixa eu me esconder aqui Beleza Valeu, galera Agora É 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